Música Oi gente, sejam super bem vindos aqui no canal Eu sou a Rafa, a Paula Leitão e esse é o canal Natu com Rafa Gente, a receita de hoje está sensacional Que é um biscoito low carb de nozes E ele é aromático, é a cara do Natal Eu sei que vocês vão amar demais Então antes dessa delícia, se inscreve aqui no canal Curte esse vídeo, ativa o sininho pra sempre receber notificação de vídeo novo Gente, se puder dar uma super ajuda extra Compartilhe esse vídeo com muito mais pessoas Com pessoas que se identificam com o estilo de receita Zero açúcar, zero glúten, zero lactose Esse é o canal certo pra ser compartilhado Essas etapas de curtir, se inscrever, compartilhar E comentar aqui, pode ser até um emoji Ajuda demais o canal a se desenvolver O YouTube entende que esse vídeo é bacana E envia pra mais pessoas Então não deixa você despercebido, não Gente, me perdoe pelo barulho O vizinho tá fazendo uma pequena obra Mas aí sempre coincide no horário que eu vou gravar aqui Mas não tem problema, a vida que segue Só me perdoe pelo barulhinho extra Gente, eu tô lá nas outras redes É o mesmo nome aqui do canal, é Natu com Rafa E se fizer essa delícia, me marca no Insta Que eu quero ver, comentar e compartilhar com todo mundo Agora vamos pra melhor parte Que é essa receita sensacional de biscoito de nozes Aromático A cara do fim de ano Vem comigo Em um pote vamos adicionar as nozes São duas xícaras de nozes moídas Eu comprei essa em loja Granel mesmo Mas se vocês quiserem podem comprar as nozes e moer em casa E ela pode ficar assim, meio grosseira, tá gente? Adicione meia xícara de xilitol Ou adoçante estável forno e fogão Da preferência de vocês Opte sempre pros naturais Que é muito mais saudável Esteve, xilitol, eritritol Eu adoro eritritol Mas é que dessa vez eu tive xilitol aqui Então vamos misturar super bem Com uma colher ou com uma espátula Não precisa de utensílio específico nessa receita Então é muito prática mesmo Vamos misturando E agora vamos adicionar canela em pó a gosto Fiquem atentos que eu já, gente, eu caí numa cilada Contei lá no Instagram Que eu comprei uma canela com vidro igual a esse daí E era canela com açúcar Fui enganada, né? Tive que jogar foda Adicione meia colher de chá de gengibre em pó E aí, fiquem atentos, hein, gente? É o rótulo Noz moscada ralada na hora Porque tem um aroma completamente diferente daquela moída Gotinhas de baunilha Tudo é a gosto, gente Só o gengibre que tem essa quantidade exata Porque senão vai ficar muito picante O sabor do biscoito Então aí vamos colocar aqui as gotinhas de baunilha E vamos misturar super bem Porque aí vai Esses aromas todos vão penetrar nas nozes E vai ficar uma coisa incrível Vamos misturando Se você ainda não curtiu esse vídeo Tá esperando o quê? A sua curtida é fundamental pra manter os vídeos aqui do canal Comenta também que isso ajuda demais Vamos adicionar uma colher de chá de fermento químico Eu vou colocar duas vezes essa aqui É meia colher de chá, gente Porque outra colherzinha de chá minha Eu não sei onde enfiei Vamos colocando aqui Agora vamos misturar super bem Vamos misturando E eu não aconselho colocar bicarbonato, gente Porque dá um sabor desagradável pro biscoito Eu testei com bicarbonato E não ficou nada gostoso Vamos adicionar agora aqui no centro Um ovo E essa pasta de amendoim Que eu comprei na loja de produtos da Granel Que ela moe o amendoim na hora É aquele amendoim gigante E é só um ingrediente A amendoim E aí sai muito mais barato Paguei 7 reais nesse potinho E é 100% integral E é feito na hora, gente São duas colheres de sopa O ideal é que, gente Não utilize pasta de amendoim adoçada Porque essa receita é uma receita saudável Vocês não vão usar adoçantes naturais Então opte por uma questão mais saudável mesmo E de menos ingredientes possíveis Agora vamos misturar super bem Lembrando, foram duas colheres de sopa de pasta de amendoim integral E vamos misturar até o momento que a gente não conseguir mais misturar com a espátula Eu gosto dessa forma Porque aí a gente não gruda muito a massa nas mãos Porque aí já tá bem misturadinha E as mãos vai ser só pra unir a massa Não vai ter muita sujeira, sabe? Então eu gosto dessa forma de ir com a espátula até onde der Agora vamos amassando de baixo pra cima Como vocês já estão acostumados aqui no canal, né? A fazer biscoito Vamos amassando aí Até ficar uma massa lisa, uniforme Ela não quebra mais Porque as nozes vão começar a sair a gordurinha dela natural Tudo vai se unir perfeitamente Fica assim a massa, olha Prontinho Agora vamos reservar e vamos pegar uma forma Não precisa untar Porque já tem gordura suficiente nesse biscoitinho E vamos fazer bolachinhas Faça a bolinha com as mãos, olha só E agora na forma eu vou dar uma achatadinha Ele vai rachar na lateral É só fechar e selar E pronto Vamos fazer isso com toda a massa Renderam essas duas assadeiras Uma grande e uma média E vamos levar pra assar em forno pré-aquecido 180 graus Por aproximadamente 15 minutinhos Gente, o tempo pode variar de forno pra forno Então quando der 10 minutinhos Se vocês verem que já tá douradinho embaixo Retira Não deixa muito tempo Porque senão vão queimar as nozes É um biscoito de nozes Então a gente tem que ter esse cuidado todinho E essa forma de baixo Deu uma leve torrada Já a de cima ficou perfeita Agora é só retirar e esperar esfriar Gente, olha o biscoito aqui Eles são bolachinhas, né? Moldadas à mão Muito fácil de fazer Perfuma a casa inteira Quando eu abri o forno A minha mãe tava passando Ela falou Nossa, que cheiro maravilhoso Perfuma a casa toda Gente, lembrando Me perdoe pelo barulho do vizinho Tá? Que tá fazendo uma pequena hora Então, perfuma a casa toda E é sensacional Vou pra melhor parte desse vídeo Que é provar Ele fica crocante Mas ao mesmo tempo Não fica duro As nozes Elas têm muita gordura, né? Então Elas transmitem mais umidade Pro biscoito Fica um biscoito Perfeito E com todos os aromas Que tem aqui, gente É incrível É a cara do final de ano É a cara de festa É muito maravilhoso mesmo Fácil de fazer, não é? Rende bastante Então eu acho que é uma receita incrível E vocês vão amar demais Vocês vão querer fazer sempre Se tiver alguma dúvida Comenta aqui embaixo Que eu respondo o mais rápido possível Membros têm prioridade na resposta Gente, nessezinho aqui É o iCard Eu vou deixar a última receitinha do canal ali É só clicar ali Que já vai direto pra lá Com certeza é receita Com esse tema de fim de ano Então vocês vão amar demais Aqui na descrição do vídeo Tem todos os ingredientes Tem playlist relacionadas Inclusive Tem playlist de Natal Aqui da página Então vem aqui Pro Mundo Natu com Rafa Você maratonar os vídeos Aqui do canal Ajuda demais também O YouTube entender Que esses vídeos são legais E enviar pra mais pessoas Lembrando que Se fizer Me marca no Insta Que eu quero muito ver, gente E eu agradeço demais Você ter assistido o vídeo até aqui Um grande beijo E até a próxima Façam, gente Que é a melhor coisa do planeta Ele é muito gostoso E aí Obrigado.